Música Um local de acolhimento e esperança. A Organização Humanitária Aldeias Infantis SOS atua há mais de 50 anos em comunidades vulneráveis pelo Brasil. Fundada na Áustria em 1949, o projeto está presente em 137 países. No Brasil, são 31 locais de norte a sul do país e o Rio de Janeiro está entre eles. Um lugar no bairro do Itaiangá virou referência para muitas famílias. Desinfantis aqui no Rio de Janeiro nós recebemos sobre diversas formas. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o projeto chamado Brasil Sem Fronteira, que são projetos que a gente trabalha com famílias refugiadas acolhidas aqui. Temos o Núcleo de Apoio a Famílias, que é onde nós apoiamos famílias nas comunidades. Aí são tanto famílias refugiadas como famílias brasileiras. E aí nós atendemos, fazemos as visitas nas casas dessas famílias e atendemos na comunidade do Morro do Banco, Tijuquinha, Muzema, Vila Pai João, Rio das Pedras e Jacarepaguá. Então são 140 famílias no total. E aí também tem o projeto de ombro a ombro, que é um projeto de corte e costura, onde a gente ensina mulheres a profissão de ser costureira. Aí também é tanto para as pessoas que moram aqui como para as pessoas da comunidade. E para as crianças nós temos o arte, terapia, oficina de percussão e de skate. Além do cuidado com crianças e adolescentes, a unidade do Rio se transformou no principal abrigo para refugiados venezuelanos do projeto Brasil Sem Fronteiras. Atualmente, são 62 pessoas que vivem no espaço. Essa é uma das casas oferecidas pelo programa Brasil Sem Fronteiras aos refugiados venezuelanos. Aqui cabem até 20 pessoas de diferentes famílias. É uma casa de dois andares. Lá em cima são quatro quartos. Aqui embaixo tem mais uma suíte. E hoje quem está morando aqui é a Cindy com os cinco filhos. Eu tenho oito filhos, mas aqui em Brasil comigo tenho cinco. Todos estão estudiando, os pequenos estão no Crechel. A mim me han capacitado fazendo cursos de português e preparando-nos para muitas entrevistas em certas empresas, esperando a vaga e a oportunidade para trabalhar. Excelente, comodidades, o quarto, as camas, a cocina, espaço suficientemente cômodo para... Uf, o que eu posso dizer? Mais cômodo do que o que estamos em Venezuela, porque estamos vivendo uma situação muito crítica. A esperança de uma vida melhor veio dentro das malas e é o que ainda move quem saiu de um país com uma vida difícil. E Elitza Jimenez passou por um abrigo em Boa Vista, em Roraima, antes de ser acolhida no Rio de Janeiro. Quando chegamos aqui, ainda me lembro que foi tudo muito maravilhoso. Nos recebieron muito bem, graças a Deus, para todas as situações que nós estávamos vivendo. Foi muito maravilhoso. Maravilhoso demais. A gente prepara essa casa para essa pessoa. Então, digamos, se é uma família de cinco membros, cada membro tem a sua cama, tem a sua roupa de cama, tem o seu travesseiro, tem a sua toalha. Então, quando eles chegam, eles entram na casa, vão no seu quarto e vê aquilo ali tudo preparado. As crianças, quando vêm criança, sempre tem um brinquedinho da faixa etária daquela criança. Então, quando eles chegam, nós fazemos essa recepção. Com a ajuda da equipe da Aldeias Infantis da SOS, ela aprendeu a empreender e está vendendo um arroz tradicional da culinária venezuelana. Se prepara com frango, carne, camarão, coxino. Com o mesmo nome, uma outra ielitza também relembra quando chegou na comunidade. Ela foi a primeira venezuelana refugiada a chegar no local em 2018 e hoje faz parte da equipe que acolhe os novos moradores. O mais importante para o migrante continuar na batalha, porque é uma batalha que a gente tem trabalhando, entende? É conseguir nós sair na frente com o trabalho. Eu estou muito agradecida por o que hoje eu sou. Eu fico até arrepiada, com vontade de chorar, mas tem muita emoção. Porque como eu cheguei aqui, amiga, você não tem ideia, sabe? Eu passo toda a tarde aqui para te contar a minha história, como foi isso, tão doloroso. E como é que hoje, graças a pessoas como aldeias, homens como os que trabalham com operação acolhida, OIEM, Anul, eles ajudam na realidade. Além das famílias venezuelanas que vivem na unidade do Rio, o lugar também acolhe crianças e adolescentes da região, oferecendo diversas atividades. A aula de música é uma delas. Trabalhar com essas famílias, ver qual é a real necessidade dentro da comunidade. Nós fazemos a visita, vamos na casa de cada um para ver qual é a necessidade daquela família e tentar ajudar. Muitas vezes é escola que não conseguiu, às vezes é emprego. Então a gente vê a questão da capacitação. Vai além do profissional, sabe? Eu falo para eles que aqui é uma troca. É uma troca, eles me ensinam e nós ensinamos. É uma troca. E assim, é... Regogiza a alma, sabe? Lidar. Temos momentos difíceis também. Vou... Temos momentos difíceis, porque também estamos trabalhando com seres humanos. Mas eu acho que o amor... O amor prevalece. Temos momentos difíceis. 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 Temos momentos difíceis.